E aí pessoal continuando aqui mostrando a feira do gado aí Rapaz tá anibuciando aí o garrote com o rapaz aí, ó Olha aí, bom dia campeão Você tá pedindo quantos no viotezinhos? 2, 2, 2, 500 Aí já tá bem declarado aí, é 2 mil pintadinho ali 2, 500 pretinho Aí tem um chorinho, né Serra Pouco tem um chorinho, né Já mostrei aí um bocado, qual é, o rau de frente aqui, é Esse aqui, esse aqui, ó É, quem é o dono lá, o senhor? Quanto tá pedindo no bicho lá? 2, 500 2, 500, né E aquele nome pra contato, patrão, não tem não? Não, não, não tem nome pra contato aí, patrão Não tem nome pra contato, vamos mostrar o bezerro ali do rapaz que é 2, 500 ali Bezerro aí, vamos tá pedindo 2, 500 Pessoal, o gato tá subindo o preço, viu? Meu pretinho que eu vendi pro 2, 300 Dá uma surra nesse aqui Eu tô dizendo, o gato tá aumentando, o vinho pretinho pro 2, 300 Que dá uma surra nesse Tá bom, major 2, 500 aí o bicho animal do rapaz aí Tem um chorinho, né, campeão? Tem, é óbvio, né? É óbvio Apanhando aqui o vídeo da feira, ó É, você tem um número pra contato, campeão? Tem não, né? Vamos continuar mostrando aí Você conhece o Orlando? Da onde é o Orlando? Na Lagoa Conhece o nosso senhor, conhece só o seu raibundão aqui, ó Isso, isso aí Valeu, seu raibundão Eu não conheço ninguém aqui na Lagoa, não, campeão Eu sou do Carnaval E aí, seu Valmi, tudo bem? Cadê o gado, seu Valmi? Vou mostrar aqui umas coisinhas boas Vamos mostrando aí Coisinha boa pra tu Coisinha boa pra tu Vamos mostrando o gado do seu Valmi aí Dá uma coisinha boa pra tu, Valmi, ó Eu vou já comprar Se o Valmi tá com um gadinho aí no curral aí, vamos mostrar aí Tem umas bezerra aí Se o Valmi tá com umas bezerra, né, seu Valmi? Uns 11, 11 fêmeas Aí tudo é fêmea, rapaz Tudo é fêmea aí, é? Meu dia dos amigos Finja pra trás e volta pra frente, viu? Aí é, aí a missão tudo boa, rapaz Tudo boa E aí o preço tá quase parecido, não? São 11 Venda R$ 1.600,00 uma pela outra Rapaz, seu Valmi, bota até pra vender mesmo R$ 1.600,00 uma com a outra, viu? Uma pela outra Menorzinha dela Menor aí Tem umas bezerra famosa, rapaz, olha Aí a 1.600,00 uma pela outra Aí a bicha tem umas Umas pequenininhas Mas tem umas grandes também, né? Olha aí E a bicha são boas de raça E caso eu venda pra algum lugar mais distante Eu venda a 1.650,00 Ainda dou 200 km de freto A 1.650,00 Eu realmente tenho aí uma menina aí Que eu esqueci o nome dela Acho que tá aqui no papel Mas depois eu vejo aí Ela perguntou Quanto que é um freto aí pro Pra granja? É na média de R$ 3,00 o quilômetro Ah, R$ 3,00 o quilômetro Já dá pra fazer a matemática, né? R$ 3,00 o quilômetro Rodado, né? É, um exemplo Se de São Benedito a granja der 150 km Ah Aí vai dar 150 pra ir e 150 pra voltar Total de 300 300 km? 300 km tá R$ 3,00 Vai dar 900 Valor do freto Pronto, aí o pessoal aí Eu esqueci agora o nome Mas tá anotado De que a pouco a gente fala aí Ela falou que eu falasse com o Miquero Mas não viu o Miquero Seu Valmeto E faz freto, né? É, mas isso também Eu falo ao senhor É num carro 710 Que é o que eu trabalho Sim Por causa do Ande 20 Que transporta menos Aí também já o freto É na razão Mais barato, né? É mais barato Tá certo aí Um carro menor é mais barato Seu Valmeto, aquele nome é o 9 É o que sempre 9324-0006 9324-0006 De contato com seu Valmeto O homem que trabalha Vende gado E também faz frete Um frete até granja Saiu em média R$ 900,00 aí Tá certo? E aí, bom dia Tudo bem? Tá vendendo um tourinho Por quantos? Três contos Três contos E o bicho é de qualidade, né? Bateu de melório Mestiste de melório Um garrote famoso Bonito E muito manso Viu? Vou adiar o bichinho Aqui por aqui Assim É capa de revista Minha gente É um animal, viu? É três mil O rapaz Tá pedindo um garrote ali Aí, alô Seu Antônio Damião Em Caruaru Pernambuco Alô também Para o seu Osmar Em São Cristóvão Que curte nossos vídeos aí Muito obrigado Também o seu Joélio Na Cachoeira do Boi Morto E seu filho Vitor Hugo Que curte nossos vídeos aí Muito obrigado Continuamos mostrando o gado aí Chegando aqui perto do Miguel aí E tem mais gado Eu acima agora Quem chegando aí Com a sua carrada de gado Olha Tá vendendo aí uma vaquinha aí Não é um carro ótimo Não é vaca não Mostrando o gado aí Aos poucos aí Miguel tá aí Com a nuvia muito bonita Miguel Tá só com essa nuvia hoje Miguel? Dá pra ver outros ali ainda Eles foram buscar Foram, né? E essa nuvia Zona grande Bonita é quanto? Coisa de origem Que é bom até aqui É, pai Isso aí Bom e barato Aí é coisa linda, né? E o preço, Miguel? São agrados E baratinho Três trezentos Três trezentos Nossa, desse jeito Mestiço de Nelore A bicha é coisa linda mesmo Três mil e trezentos Né, Miguel? Três mil e trezentos E essa aqui é tua não, Miguel? Quanto é que o senhor tá pedindo Na vaquinha, Major? Quatro trezentos Quatro trezentos Ela dá um leitinho, Major? Quatro litros Dá quatro litros de leite aí A vaca do Major aí Três mil e trezentos Três é quatro Pera aí O senhor falou Vê quatro trezentos Quatro trezentos É quatro trezentos, pessoal Aí eu diminui mil Votinho na vaca do Major Quatro mil e trezentos aí As juntas de Quer dizer, a vaca aí Com uma garrota aí É muito bonita, viu? E três trezentos É a do Do Miguel ali E os nomes pra contato aí O senhor não tem não, Major? Tem não Tem não, Miguel? A vaca aí é do Do Evandro Gomes É do Evandro Gomes Que mora onde? De Sinti Lagoa Evandro Gomes de Lagoa A vaca E Miguel, aquele número aí, Miguel? 999-74-11-55 Aí, ó Qualquer coisa Entre o contato com o Miguel aí Com o Miguel Tem a vaca na pavinha E a bicha é boa, viu? Vou passar ali Pra mostrar aquele gado ali Do rapaz ali Chegando aqui na Passar aqui perto Desses pés aqui Que é perigoso Se estiver gostando do vídeo Meu pessoal Senta o dedo no like aí O rapazinho tá fazendo Um lanche comendo a tapialcão Aqui, né? Vamos entrar aí no curral Pra mostrar o gado aí, né? Muito bem, irmão É teu também, é esse boi Quanto é o bichão? Três? Três mil e setecento Três mil e setecento O tourão aqui também Pessoal aí do curral aí, ó Três mil e setecento Quanto é o boi, irmão? Queria três setecento Três setecento E o bicho é grande, viu? Aí dá no peso, não é, não? Seu Raul Seu Raul já putou o oibião Então aí, né, senhor? É coisa boa Você já tá coartando a proposta É, rapaz O negócio ali Seu Raul já tá negociando ali Com o homem ali, ó Contra o sol Dá pra ver acima a sombra Mas vamos entrar no curral do homem Que ele tem mais gado aqui E aqui tem um bicho Do zero ali Se é uma fêmea É um macho, né? E aí, tudo bom, campeão? Meu nome do senhor? Clédis Esse é o Clédis, né? Clédis Valeu, Clédis Clédis tá aí olhando o gado Você vai comprar um gadinho, Clédis? Só dando uma olhada, né? Aqui nós vamos olhando O gado aqui do major Aqui Tem garrote aqui Toda qualidade aqui Tem uns menor Tem um maior Capim, os garrote menor Tá de quanto? É 1.350 Um pelo outro 1.350 aí Tá o garrote menor Um pelo outro E os maiorzinhos? Não, pra ele não tá ali Maior é 4.500 4.500 Aí tem esse bordadinho aqui É quanto? Só ele? 1.500 1.500 Bonzinho Caminhando por aqui 1.350 São os menor E essa vaquinha, campeão? Essa vaquinha aí Tô pedindo 2.300 Esse pretinho aqui Que tá de trás Esse pretinho Que tá de trás dela Esse pretinho Já tá vendido Já tá vendido 1.700 1.700 1.700 O pretinho ali Arrumadinho O pretinho Arrugando o gado aqui Esse garrotinho preto aqui Arrumado Esse pretinho Vem aqui, campeão Aqui é 1.400 1.400 É o pretinho aí Tá bom, garrotinho Vai, garrotinho Vai Isso é isso aí Gadinho bom, né? E preço bom Aquele não Pra contato, campeão É 944 32 8783 Falar com o Adriano Isso aí, Adriano Direto da feira do gado São Benito, pessoal Todos aos sábados aqui Hoje é 30 de abril Aí a feira tá animada É muito gado aí Pra vender E preço bom, viu? Acompanhe o vídeo Curta, compartilha com os amigos Deixa aquele like Se possível Se inscreva no canal E aí, meu amigo Simar Tá caindo Um garrote Uma garrota aí À venda Olha aí As pernas do bicho Aí, ó Um garrotão aí Xancudo Famoso Largo Quanto é esse garrote, Simar? Só 2.000 E a garrotinha? Só 1.300 1.300 É a garrotinha Aí tá de jeito, né? Tá de jeito Isso aí Arrumado as bichas, né? Lá vem o carro Lá vem o carro Vamos chegando aqui O rapaz tá com as ovelhazinhas Pra vender aqui Olha, rapaz Tem gente aí procurando ovelha Pra vender, rapaz Olha Você tá com essas 5 aí É tudo fêmeo ou tudo macho? 2 machos e 3 fêmeo 3 machos e 2 fêmeo Tá quanto os bichos aí? 150 pelo outro aí Hã? 150 pelo outro 150 pelo outro, né? Olha, rapaz Coisa linda Coisa linda Muito bonito Você tem o nome pra contato, capítulo? Não, porque ela fica em casa Fica em casa Não tem o nome não Tá certo Tá bom Boas vendas pra você aí Tem a marca aqui, meu amigo Lá do... Da Lapa Da Lapa, olha Da Lapa e de Burrinha também Mora no Burrinha 3 burrinhas É firme ou é macho? É macho Todos os 3 machos 3 carneirinhas macho aí, olha Coisa mais linda aí O preço aqui O preço aqui tá bom Tá bom, né? 200 reais Um no outro aqui 200 reais cada um? É, isso Mas tem um chorinho aí Tem, aqui Tá na promoção Manda um alô lá Pro meu primo Alec Lá do açougue Dentro da Lapa Ah, a rapaz da Lapa Qualquer dia eu passo lá Comprar uns 10 quilos de carne lá Tem carne de todo Que você quer lá tem Coisa boa lá Mercadoria boa lá E os carneirinhas aí? Vai ter um chorinho aí? Tem, de 200 passa pra 180 E assim dá certo Ah, 180 Abaixou aí É isso aí São 3 machinhos aí, olha Se o freguês se interessar Por uns 3 A gente faz até um preço melhor Que raça é o bicho? Aqui é santinês Pois pronto 3 santinês aí A 180 A 180 Pois tá lindo aí, viu? Isso Daqui a pouco já vai mostrar A feira dos porcos ali Vai mostrar os porcos ali também É isso aí Pessoal tá chegando aí Mais gado aí, olha Carrada de gado aí Olha que nelório bonito Tá quanto junto aí, capitão? 6,5 6,5 As coisas mais lindas aí Olha que nelório aí São filé demais Olha São um monte de carro já São não São não São um monte de corda aí Bicho tão bonito, viu? E tá encostando aí Uma carrada de gado aí Vamos ver aí A descida do gado aí Enquanto isso A gente vai ver aqui Olha o movimento da feira aí, pessoal Não tem gente aí comprando Tem outros nelório aqui Muito lindo aqui Vamos ver aqui E bem, campeão Tá quanto aí junto aí? 8 mil aí Mãozinho de carro, não? Olha aí Mãozinho garantido aí As coisas mais lindas aí Os garrotes aí Um viotezinho, né? Loro aí Coisa linda aí Esse aqui tá sujo Porque esse deitou aí na lama, né? Mas são bonitos os animais 8 mil tá cobrando Tá bonito, viu? Tá bonito É, esse é de onde? É sempre da Taboca Da Taboca Aí, pessoal Sempre pede um alô Pra Taboca, né? Taboca, o Bajar, né? Taboca é Taboca de Tchanguá Tchanguá Pessoal lá do Rio de Janeiro Às vezes pede um alô aí Pra Taboca Seu Raimundo Cavalho Pede pra mandar um alô Aí pro pessoal de Taboca, né? Aí eu tô aqui Aproveitando Dar um alô Pro pessoal de Taboca, né? Primeira vez que você tá aqui É, né? Então obrigado aí Pela audiência, né? A gente tá todo sábado aqui Apresentando essa feira aqui Tá certo? Um abração aí pro Mané Parafuso Mané Parafuso? Rapaz que trabalha com parafuso, né? Está Está enxado a Taboca Está certo Alôzão pra toda a galera lá da Taboca, né? E o pessoal aqui Lá de Taboca Na Feira do Gado de São Brindito aí Valeu, campeão Não é seu nome mesmo? Seu nome como é que é? João Neto É o João Neto lá de Taboca, né? Ele anda com você? Hã? É o João Paulo E o senhor? Hã? O nome dele? Nenê Tomás É o seu Nenê Tomás ali Tá certo Pessoal lá de Taboca Marcando presença aqui Na Feira do Gado aqui De São Brindito Muito obrigado aí, pessoal Sejam bem-vindos aqui A Feira de São Brindito E aqui eles continuam Mostrando o gado aqui Ó Oito mil aí Tem esse Essa juntona bonita aqui Tá com quanto, campeão? A juntona aí? Conta quem é? Tem o pai que sabe É, já mostrei Isso aqui oito mil Isso aí você não sabe o valor, né? Tá certo Valeu, obrigadão Vamos ver aqui O gado aqui Que tá Já descendo aqui, ó O gado desceu aqui Do rodo do Barrão Vamos ver aqui E aí, seu amigo Compou o garro de Dome? Não, não Você não gostou não, né? Aí, pessoal O gado que desceu É o gado do Gilvão, ó Gilvão descendo aí Com um touro Que é uma É uma maravilha, ó São três E o outro aqui, ó O pessoal tá arrudindo aqui Olha o bicho aí, ó É bicho de peso É gado de peso Vamos ver com o Gilvão O preço dos animais aí Mais ou menos Igual o peso Gilvão, quanto é que tá O preço dos animais? Pai, o bicho é encalcado Olha Tá fechado O bicho, viu Cuidado de um O bicho tá Tá risco Pessoal já estão olhando aí A qualidade dos animais Aí Tio Gilvão É pra quantos arroba Um bicho desse Média de vinte Tá quente, né? Aí não é o valor de Doze mil A faixa de De vinte De vinte arroba Cada um E aí cada um tá saindo a como, meu irmão? Tô pedindo doze quinhentos Não, dois Doze quinhentos A parede E aqui é de lá É teu nome? É meu também Quanto é? Seis Seis Aqui é doze quinhentos Esses dois Isso aí Média de seis e meio E aquele sozinho lá São seis mil, né? Esse pessoal que já é interessado No gado do Gilvão aí Pode também entrar em contato Como tem um nome aí pra contato O nome é aquele É noventa e sete Esquenta e três Setenta e seis Quanto Viu? Entra em contato com o Gilvão É o Gilvão tá com duas carras de Nelore Compradas aí Falta só chegar, né? É pra semana Mas é isso aí, minha gente Continuar mostrando a filha do gado aí Que tá muito animada Seu Seu Zé Matias já tá agarrando ali Um garrote ali, ó O Zé Matias não é fraco não Mas É especial Sempre compra um bicho aí de jeito É pra poder vender no preço, né? Acompanhe no vídeo aí Curta, compartilha com os amigos Deixa aquele like aqui Direto da filha do gado De São Bendito Tá aqui nessa manhã de sábado aí Trinta de abril Tempo claro hoje São Bendito, será? Muita gente aí Comprando e observando, né? Pessoal, temos aí Essa junta de Nuziótico Muito bem E você almança pra cá? São, mas aqui Esse bicho não foi botado mais no carro, é isso? Estamos um pouco bravos ainda, né? Foi botado no carro, mas não estão mais Não estão muito treinados Vamos rodear o gado aí É um bicho grande Um bicho que tem qualidades, né? Grande São bons bichos, né? Ninguém sabe é o preço aí, não sei já sabe? Não Vou passar por aqui pra mostrar direito Eles aqui E perguntar o preço do rapaz ali Um bicho parecido Bom pra botar no carro, né? Eles são muito parecidos, né? Igual, bom de botar no carro, né? São, viu? É quanto você tá pedindo nós? 10 e 300 10 e 300 É aquele número pra contato? 94 Aí, tem 94 46 46 85, 19 85, 19 A gente tá em contato falar com? Leandro Leandro, você mora onde é, Leandro? De Lagoa 2 É o Leandro da Lagoa 2 aí Vendendo essas juntas de bui aí A coisa mais linda aí, ó Que é interessado no contato com ele aí Faça um bom negócio Os bichos são de qualidade, viu? Grandes E famosos Aí, o bicho que tá pesando em média Vamos perguntar pra ele ali Pra você que sabe dizer, né? O peso do bicho, né? Arroba do gado aqui, pessoal O gado bom ainda tá em média De 300 reais a rouba, né? Campeão, só uma pergunta Você sabe mais ou menos O peso do gado aí? Quantas roubas tá dando? Sei não Não tem base não, né? Você já é muito sábio, né? Não O valor dos 500 quilos, dois É aí A 250 quilos cada um Nós 500 quilos, dois aí O senhor Raimundo falou aí O rapaz tá pedindo 10 mil Foi 10, 500 que ele falou, né? Tô prosseguindo no vídeo aí Mostrando o gado aí As novidades que tem na feira Você aí, mãe, fechou o negócio aí? Comprei uns bichinhos lá do Barrão Comprei uns bichinhos lá do Barrão É, comprei uns quatro deles lá O Barrão ainda vem de jeito, né? É, até mais ou menos Tô quase incursiando um aqui Com o Adriano aqui Vamos chegar aqui no curraldo Pessoal lá do Graça Esse gado aqui Eu não sei de quem é aqui É o dono aqui Esse é o Rino ali Quem aqui é de vocês, hein? É de vocês? É de vocês Rapaz Onde é, Major? O gadozão aí tá bonito, né? Ah, sim, hein? E esses quatro bichão aí Como é que tá distribuindo O preço deles aí? Rapaz, meu mesmo é Separei ali de mocho De mocho, né? E aqueles dois touros E os dois touros, né? É Mas tem algum que você ia pra cá? Puxa cá? Tem aqueles dois touros, é mante de carro Mante de carro, né? É Os mochos aqui é quanto? Cobrando sete mil neles Sete mil E os de lá é quanto? Tô pedindo dez mil Dez mil Eu vou mostrar aqui de perto, aqui, né? Sete mil esses mochos aqui As juntas, muito boa Olha aí Troca Aí sete mil Esse daqui eu vou saber Que é o dono Tem singi muito bonito Esse bicho aqui Já pra puxar carro aqui O rapaz tá pedindo dez mil Dez mil aí Os bois Pra carro aí, ó Viu? Nostra de carro Garantido Dez mil É um bicho grande, viu? Alô, Jussie Jussie Lá no Rio das Pedras Jussie Pereira No Rio das Pedras Aí assistindo O canal Adilson Rodrigues Aqui na sua TV de 60 Juntamente com a sua família Sua esposa e suas filhas Aquilo abraço especial Telefone pra contato 9408-5294 Falar com o Ednaldo É, 9408-5294 5294 Falar com o... Ednaldo Ednaldo Você mora onde é? Da Chapada 1 Ednaldo da Chapada 1 Ednaldo e aquele bojinho ali Que é o dono? Sabe não esses outros dois aqui Esse rapazinho ali Ele ali Ele não quer O que aparecer O senhor quiser apresentar O gadinho dele Maior Maior Bom dia Maior Você está pedindo Quanto nascer o bojinho ali Maior? A direita Estou olhando aqui O bicho bonito aqui O... O bojinho Muito lindo, né? É novinho É novinho, né? Tem dois filhotinhos Tem dois filhotinhos Quanto é esse bojinho, campeão? Eu pedi Eu pedi seis Mas você bota Para a proposta Está pedindo com você Está pedindo seis, né? E o outro de lá É seu também? É Estou pedindo três quinhões Três quinhões Isso aqui é seis mil Esse bojão e um gi aí É seis mil, né? E o outro é três quinhentos Tem a diferença, né? Três quinhentos Outro bojinho aqui É um bicho grande, pessoal E de boa qualidade, viu? Aqui um touro desse, major Você acha que está pesando quanto? Um bicho desse? Tira de duzentos quilos É mais de duzentos quilos, né? Está pedindo seis mil Aí no bicho Isso aí O preço que está A rouba do gado, né, gente? Aí duzentos quilos Você já sabe que está Me matou um desses Duzentos e trinta Duzentos e trinta, né? Eu achei no tipo desse Isso aí Um dia, menos um mês Aí viram que eles estavam ali Os bichinhos só lá comendo Amarrados nos troncos Você está comendo na pastagem, né? Não está tendo ração, né? E agora chovendo muito O bicho não come direito O bicho come pouco, né? Está certo E o senhor mora onde? Está na Chapada O senhor da Chapada Tem o nome para contar? O meu nome? Onde tem caçula Telefone, tem? Tem não Tem não, né? Tem o domínio que tem Mas tem não Está aí, o moço não tem telefone Mas qual é o nome do senhor? Tem caçula Onde tem caçula na Chapada, né? É Pois está certo Onde tem caçula Não está obrigado aí Por gentileza aí Mostrou o gadinho aí Disse o preço Vamos lá da Chapada aí Aqui direto Da Feira do Gado de São Benito aí Pessoal aí do Graça aí, né? Chegou aí Quanto é que está As vacuas lá Está quanto, capim? Estão dizendo o preço Não, que é Só botar já pauta Ai, você não quer falar O preço, não Esse bicho Para o Zeralho é o macho, né? É Quanto é aquele bicho? Cadê o Adriano? Está aí hoje, não? Olha lá, você é manso O cara aí para entrar Eu estou com medo do gado, rapaz Mas entra aí Não, mas daqui dá para mostrar Esse bicho que o Zeralho é quanto? Seis mil Seis mil, meu gente Um touro De primeira qualidade aqui Eu puxo um aqui, olha Dá para ver de perto Seis mil o Zeralho É a coisa mais linda Um touro aí Primeiro Tem o Zeralho lá Tem o Zeralho já Cinco e quinhentos Cinco e quinhentos cada uma? É Estão ubrando Isso Tem uma que está começando a ubrar E aí, esses garrotes É quanto? Esse garrote aqui Esse primeiro é dois e quinhentos Ele traz dois mil Dois mil, né? Mostrar as garrotas Mais de perto Porque aqui está longe Cadê as uveias? Tem um rapaz do Tianguá Rapaz Ele não entrou em contato contigo não Rapaz do Tianguá? Tem dois rapazes Ligado para mim Aí, rapaz Você procura o pessoal do Graça Que é fácil, né? Aí não deu para trazer não, né? Não, não Ele quer umas uveias aí Daquela raça Santo Inês, né? Pois é, pá Quando der arrumar as uveias para ele lá Eu vou dar uma olhada aqui Olhada ali As branquinhas ali E não te diz Vamos passando aqui Olhando as vacas São as vacas As corras mais lindas Grandes, viu? Olha aí, pessoal O tamanho da As vacas Ficou a mais linda aí, ó Viu? As bichas grandes Já estão amojadas aí As 5,500 Aquela de lá É mais bonita ainda Agora eu estou entrando No curral aí Para mostrar direito aí Peço as vacas São as coisas lindas, né? É Mas elas começam a nubrar já É uma bicha Já de quantas cria? É Mas já faz duas crias Duas crias, né? Está começando Começando nubrar aí As 5,500 Você falou? Isso As 5,500 Isso aqui é 2 mil Esse garrote Bem mansinho Bem mansinho o garrote de 2 mil E o 1 é 6 mil O Zerazão aí é 6 mil, rapaz Olha O negócio aí está bonito, viu? Você é o Adriano, né? Luciano É o Luciano Adriano, ele ali Luciano, aquele nome para contar 9, 94, 28, 97, 77 É isso aí Esse nome aí eu sempre tenho ele na mente Que é do pessoal do Graça Mas tem o outro rapaz lá Que é outro nome, né? É o Verás O Verásio tem outro nome aí O Verásio não é hoje não? Está por aí também Está por aí, né? Para aquele abraço pessoal do Graça, Luciano E um ótimo Ótima feira para você, né? E consiga lá as ovelhas para o rapaz lá Tchanguá, valeu Muito obrigado, viu? Tchanguá, tudo de bom Valeu Pessoal, aqui na feira de São Bendito Tem um garoto Bernardo Lá da Pedra de Coco 1, é 2, 1 Pedra de Coco 1, o garoto Bernardo aí Que sempre está acompanhando O vídeo da feira do gado aí Valeu Bernardo Brigadão, viu? Bernardo aí é um garoto Tem quantos anos ele? 6 Bernardo tem 6 anos Mas já gosta de gado, viu? É um vaqueiro no futuro, não é não? Tem quase, Bernardo É isso aí Ele está aqui, junto aqui Com o seu pai E o seu Naldo, né? Está aí o seu Naldo Que está andando aqui na feira Mas seu filho aí Apresentando o gado aí, né? Aí dá quanto nele? Está aí negociando o gado aí O Bernardo aí Valeu, seu Naldo Tudo de bom aí para você Valeu? Está visitando a feira aí O pessoal lá na Pedra de Coco Visitando a feira aí A gente apresentando aqui O gado aqui E também apresentando os amigos Pessoal que curte os vídeos aí Muito obrigado a todos Que acompanham o canal aí E curte os vídeos Tem as crianças também que gostam, né? Tem aí o O Bernardo Né? Tem o Vitor Hugo Lá da Cachoeira do Boimoto Filho do seu Joel Lá muito obrigado Ao pessoal que gosta dos vídeos aí E até as crianças gostam Tem o João Miguel No São Luís Também Um cara aqui Apaixonado por gado aí Muito obrigado A todos que gostam do gado aí Vamos continuar mostrando o gado aí Né? Comprou a vacuna aí? Olha o rapaz aí Quatro mil Quatro mil A bichona aí Isso é coisa Isso é coisa linda demais Aí é uma Uma peça de ouro, né? Muito linda a vaca, né? Misturando por aqui Mostrando aí O gado aí Tem muito gado Valeu, não estou emissando ainda Né? E aí? Já saiu algum negócio aí? Não, só para a porta Só para a porta, né? É isso aí Vamos andando por aí Mostrando o gado, pessoal Olha o movimento da feira aí Muita gente aí Passeando Olhando a feira Gente Sempre tem gente nova aqui na feira Sempre tem novidade Aqui é o Tamicena Tamicena, cadê o gado de hoje, Tamicena? Tudinho Já vendeu tudinho É isso aí Quando a feira tá boa O cara faz negócio ligeiro É isso aí, Tamicena Valeu Vamos continuando aqui Mostrando o gado Tem um curral ali Que eu não fui ainda Vou chegar lá no curral do rapaz lá Aquele rapaz lá De Ibiapino, né? Tá com o curral dele ali E tem bastante gado aqui No curral dele aqui, ó Viu? Olha aí O rapaz tá contando aqui uma história Bom dia, meu amigo Vamos mostrando aí o seu gado aí Vamos mostrar aquela presença do gado aí Para o pessoal que não tá na feira De repente Rapaz, era bom se a gente chegasse mais perto Mostrar o gado mais perto Tudo bem, Capião? Cadê o gado, Capião? Tem só um conjunto ali Vamos começar logo por esse touro Olha, tem um tourinho aqui, rapaz Quanto é que tá o bichinho? Esse touro aqui é manso demais, olha Coisa boa Coisa boa Preço do bicho é quanto? Esse bichinho aqui eu já lhe disse Quanto é que eu dou R$1.700 R$1.700 aí o tourinho, olha Coisa linda, hein? É preço barato Preço de banana, viu? Preço de banana, viu? Agora vamos... Vamos entrar pra dentro do curral Porque ali tem coisa boa também Não é seu nome mesmo? Não esquece É o Francisco Aí você é da Ibiapina, né? Francisco é da Ibiapina, exatamente Você é da Ibiapina, tá... Vai filmar Tá com umas vacas boas aí, olha Viu? R$3.500 essa vacona aqui, olha Mojada, viu? R$3.500 uma vaca zona grande aí, a mojada, viu? R$2.500 essa daqui R$2.500 uma vaca Esse tourão aqui, olha Tourão que tá aí deitado Grande Tourão, R$4.000 esse danado, viu? R$4.000 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 Essa vaquinha amarela com essa bezerra Dou pro R$5.000 Pro R$5.000 Olha, rapaz Olha, essa daqui, olha Não via bonita? Tudo mansa Tudo mansa Eu dou pro R$2.000 essa bichinha R$2.000 Linda, linda a bicha, né? Corra linda E essa daqui, mojada linda Mojada, olha A mojada a bicha, olha Levanta, bichinha Aqui é o xodó Olha Mansa demais Rapaz, olha Que coisa linda, rapaz R$2.700 essa bichinha Vai R$2.700 Coisa linda, rapaz Oi A mojada anuvia R$2.700 Aí é coisa linda mesmo, viu? A cabresteira Acostumada de me amarrada, viu? Coisa boa Ó, R$1.600 esse bichinho aqui, ó R$1.600 essa daqui R$1.600, olha rapaz R$1.600 essa danada Viu? E esse garrotinho aí? Esse garrotinho aqui tá vendido Tá vendido Tá vendido Só falta entrega Sai o negócio E esse grandão aqui Esse grandão também não é da firma não É para nós levar só, viu? Não é da firma não O cara compõe para você levar Francisco, muito bonito o seu gado As vacas muito lindas aí Aquele número para contato aí, Francisco? Meu patrão número para contato R$1.600945398 Pois pronto Pessoal que é interessado Contato com o Francisco aí Ele tem uma variedade de gado aí Vaca solteira Vaca Com a nuvia Nuvia prena E garrote As garrotas mais menores aí Com preço acessível, né? Qualquer coisa Contato com o Francisco aí Faça um bom negócio Tamo junto Valeu, Francisco? Valeu Aí o moço botando Os boi aí no carro aí, ó Só que mesmo na feira Do gato do seu menino Você vê essas coisas aí O rapaz aí Carreando os boi aí, ó Aí botando os boi no carro aí Mas, ó Você já está querendo Puxar o beco de casa Tá botando os boi no carro, né? Olha aí, viu? Mas já botou o boi no carro Agora Vai puxando pra casa E aqui vai puxando aqui O gadinho aí, ó O bezerrinho faz parte Aí vai puxando aí O gadinho Às vezes traz pra vender Pessoal aí E não deu certo a venda, né? Aí transporta o gadinho pra casa aí, ó Tá chegando aí o final da feira Tem muita gente aqui Mas de repente ele não encontrou Assim a proposta Que agradasse a ele E ele vai Levando já o gado pra casa aí E aí uma vaca Com um garrote Tem essa garrota aqui E essa vaca aí E a gente de boi lá na frente Não era pra vender não É só os que iam aqui atrás Já filmei aí cedo Esse gado aí Agora ele vai levando aí O gadinho pra casa, né? Parou ali um pouquinho De repente alguém botar uma proposta aí Por aí vai Passar por aqui Carro de boi aqui sempre Com a roda de pneu Que é de rolamento É maneirinho, né? Tem um rapaz aí Lá de Groaíras Tá pedindo aí Quem faz aí Aqui na serra Um carro de boi Com as rodas de madeira Este de madeira Que ele quer Com o rapaz lá Quer comprar Alguém aqui na serra Da Ibiapaba Aqui nos municípios de fazenda Contato aí Comigo aí Pra gente mandar Tá em contato Que ele mandar fazer Esse carro de boi aí Pra ele Tá certo? Aqui olhando Aqui é o O totão e do leite Aí o pessoal lá do Tiangal É do Bajara, né? Abraçava todo Tudo lá Aí o Totão e do leite Aí na área Aí E o gadinho aí Ó Ali o pessoal Continua saindo Com o gado aqui Ó Saindo da feira aqui Pessoal já vamos pra casa Aí levando o gado Aí Esse gado É porque traz pra venda Às vezes não achou Uma proposta Que agradasse, né? É levando pra casa aí Aí na saída da feira aí Tem uma rua aí Que é Movimentada De carro E moto, né? Tem que ter cuidado Na saída aí Aí vamos saindo aí, ó Segura, peão! E aqui direto Da feira do gado De São Bendito Pessoalzinho Que curta No meu vídeo aí Muito obrigado Aqui tem até cavalo aí Rapaz No cavalo aí Aqui a gente agradece A cada um Que tá chegando No canal Muito obrigado Um alô aí Especial Para o pessoal Francisco Moura Francisco Moura Quem gosta Para o Pacheco 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 Ensenador Pompeu São Paulo São Paulo Meus amigos São Paulo E um abraço Para todos Minha família inteira É isso aí Valeu São Paulo Um abraço Um abraço Seu Antônio Um abraço aí Para você que gosta No sertão Onde é mais quente É mais difícil Agora também Para o carraço Tem a vaca O gado pé duro Aquele gado Que se acostuma Na caatinga Que nem aqueles Que eu mostro Na cabaceira Aquele que é o gado Que você criar na caatinga Mas se você botar Uma vaca holandesa Ela na caatinga Com certeza Ela não vai se dar bem Ela é a vaca Da cocheira A vaca holandesa E aí eu tenho Muito pouco A falar sobre o gado Eu também conheço Muito pouco Mas tem um gado Que o pessoal Procura mais O gado nelore Que é um gado melhor Gado para costas Tem um gado guzerá Um gado muito bom também Que ali Eu estou até vendo Um chifrudão ali Que é um touro guzerá Que tem ali Minha amiga ali Lá de Lá de Ali do Graça E continuando aqui Um alô para o seu joelho E sua família Seu filho Vitor Hugo Alô Vaqueiro Véi Duro Aquele abraço Aquele Véi Duro É um canal aí Que pediu um alô Também parou Um alô Para o Vanderlei De São Paulo Alô Vanderlei De São Paulo Ele quer daqui Da Ibiapina Aquele abraço Alô Seu Asmar Em São Cristóvão 20 de Janeiro Curtindo nossos vídeos aí Muito obrigado aí O pessoal gosta De nossos vídeos aí Do 20 de Janeiro Célio Souza Lindomar E Elcibita aí Os filhos de Raim Do Júlio aí Toda a galera aí Do Rio de Janeiro Antônio Pereira Jardim América Rio de Janeiro Também alô Para a Samara E seu marido Michel Em Benfica Rio de Janeiro Rio de Janeiro Aquilo abraço especial Para vocês aí Aqui direto Da Feira do Gado De São Bonito Que hoje está animada Tem movimento de gado aí O pessoal aí Nesse momento Rapaz aí está dominando Um garrote aí Vamos sair do meio Se é um garrote Pegar a gente aí Olha E é isso aí Aqui o movimento É isso aí Pessoal Que põe no vídeo E aqui pessoal A gente quer Quero falar aí Para Oscar De Bolhões Lá de Goiânia Goiás Ele que quer saber Os aluguel aqui Da cidade de São Benito Alô Oscar É assim Aqui em São Benito Existem vários tipos de aluguel De 300 reais Assim você aluga Uma casa boa Aqui em São Benito Temos casa de 300 reais 400 De 500 De 600 E até de mil reais Que manda É o seu bolso Meu amigo Casa boa aí De mil contas Aí você encontra aqui Mas também Tem a casinha mais simples Mais barata Você é que sabe aí O tanto que você pode pagar Tá certo?